O traje é formal, mas a linguagem bem descontraída. Por meio de brincadeiras e teatro, policiais da Guarda Civil Metropolitana de Santo André abordam com estudantes temas como bullying, segurança no trânsito e os efeitos nocivos do álcool e do tabaco, que podem levar ao consumo de outras drogas. Nós mesmos criamos os textos de acordo com o que nós assistimos e vivenciamos na vida das crianças. Com os adolescentes, nós também criamos textos de histórias reais, adolescentes se envolvendo com pessoas que curtem drogas, entre aspas, dizem que são felizes, mas que tem um problema terrível na vida depois. Que o mundo está perigoso, mas nós podemos acreditar que podemos mudá-los se nós quisermos. Achei legal eles falarem sobre não usar drogas e bebidas alcoólicas que está certo. Porque pode prejudicar por dentro e para o fora. Eu já vi muitas coisas no computador de pessoas como eram antes e depois de usar drogas. Então eu vi que a coisa é bem ruim. Cinco cidades da região metropolitana de São Paulo, entre elas Santo André, assinaram um pacto com o programa Crack é Possível Vencer. A ação entende que uma rede de articulação é necessária para prevenir a violência e trabalhar no fortalecimento à vida. Porque não é possível que a educação trabalhe sozinha, sem o cuidado que a saúde oferece, sem o eixo autoridade, que é um eixo de segurança, e que também não possa envolver ações como esporte, lazer, cultura, porque não funciona quando trabalhamos em caixinhas isoladas. Luciane é assistente pedagógica e procurou uma capacitação para trabalhar com os alunos temas presentes na comunidade, como por exemplo o alcoolismo. O curso à distância, oferecido pelo Ministério da Educação, trouxe ferramentas para a sala de aula. Uma das coisas mais importantes foi emprestar atenção ao comportamento dos alunos e que esses comportamentos podem ser sintomas de questões de violência que vêm acontecendo fora da escola. E que muitas vezes o professor, o coordenador, a equipe gestora da escola são as únicas pessoas que eles têm para recorrer. Outra forma de diálogo da escola é o Conselho Mirim. Dois representantes de cada classe participam de reuniões onde levam os principais desafios da sala de aula. Depois da atividade, os representantes ampliam as discussões para todos os colegas. As drogas não são só os assuntos para os conselheiros mirins, para os professores, também são para todos os alunos e crianças em geral. Eu penso que na questão do uso do tabaco, do álcool, só futuramente veremos os resultados. Mas que o assunto está pautado e que as crianças têm compreensão a respeito, isso é muito claro. Então, vamos lá.